Acompanhe a última rodada da primeira etapa do UTR Pro Tennis Tour. Bom, acabei de ganhar meu jogo aqui. Foi um jogo bem atípico. Não joguei muito bem, mas o meu adversário já estava um pouquinho mais cansado. Já vinha de três jogos duríssimos e acabou que eu consegui sair com a vitória hoje. Mas foi uma boa semana. Agora eu vou descansar aqui. Amanhã também vou mandar um abraço para o pessoal de Primavera do Leste, da PTC, que sempre me acompanha aí. Valeu! Bom, acabei de ganhar minha última partida aqui. Bom, no resumo da semana, não foi a semana como eu gostaria que fosse. Muito pro Extra Quadra. Mais bem, isso não vem a caso. Falando sobre o jogo hoje. Bom, foi um jogo, um primeiro set que foi unicamente mais concentrado. que eu consegui fazer as coisas mais centrado ali. Então, acabou que, taticamente, eu vim um pouquinho melhor. No segundo set, depois da troca de bolas, comecei a ficar mais desconcentrado, um pouco mais explicente. Ele começou a jogar de uma maneira que me fazia jogar mal os pontos. Importantes, principalmente. Então, muito mérito dele. E no terceiro set, como sempre, vai ser sempre um detalhe, não importa o placar. Tive break, tive chance para sair na frente. E quando aproveitei outra vez, e no final do jogo consegui um break, e agora consegui fechar sacando para o jogo de uma maneira mais tranquila. Mesmo perdendo ali uns dois, três match points antes de conseguir fechar. A vitória é importante que hoje. Semana eu joguei bem, mas perdi uns jogos bem duros aí, nos detalhes. Mas hoje foi importante para começar a próxima semana, o próximo torneio bem motivado e confiante aí. Queria agradecer para todo mundo que está me acompanhando aí. Mandar um beijo para minha família e para minha namorada estar comigo também. Valeu! Boa, foi! Vamos! Vamos! Ayака! Bom, a verdade é que eu não esperava ganhar aqui hoje, meu nível foi de menor a maior, sem dúvida, e estou muito feliz como terminé jogando o torneio, agradecer a toda a minha família por estar me olhando no stream, e esperemos a próxima semana repetir, muito obrigado. Vou chamar o Gabriel Hidalgo aqui, eu não conhecia o Hidalgo, mas ontem vendo ele jogar, eu comentando com o Punch, eu disse, olha, esse menino vai dar trabalho nessa final, e realmente eu queria dizer que você realmente jogou muito bem, deu um show, e é um prazer enorme aqui para a Tec7 e para a UTR, muito tê-lo aqui jogando esse torneio, e espero que você continue aí semana que vem dando trabalho a todos, parabéns! Muito obrigado!